Durante o tempo que falta para a estreia de Spider-Man Homecoming no Brasil Homem-Aranha de Volta ao Lar Temos certeza de que estaremos cheios de rumores sobre o que veremos no próximo filme do Cabeça de Teia E como sabem, neste canal poderá conhecer cada um deles e nesta ocasião falaremos dos rumores que vão ganhando força E os que já se fazem confirmados na trama Vários dados que verá aqui estarão no filme, então tenha conta de que estamos à frente de possíveis spoilers Com o comics, traz 10 coisas que veremos em Spider-Man Homecoming Este Homem-Aranha nos contará suas aventuras e tentará de alguma forma ser fiel à essência clássica dos comics É por isso que o interesse amoroso de Peter Parker vai se diferenciar muito dos filmes anteriores Porque aqui, igualmente nos comics, não começará namorando a Mary Jane, tampouco Gwen Stace Mas bem se sabe que primeiramente terá um amor platônico Amor esse que seria pela namorada de Flash Thompson, Liz Allen Que foi o primeiro interesse romântico de Peter Parker nos quadrinhos Ela também possuía sentimentos pelo rapaz, mas a timidez de Peter o fez desistir da garota Também não ajudava o fato de Liz fazer o tipo loira burra Liz é linda, mas não é muito inteligente Por isso, Peter Parker a ajudava em matérias como matemática e química Porém, não será seu único interesse amoroso Se crê que por fim teremos de volta a J. J. Jameson Dono do jornal novaiorquino Clarim Diário Que igualmente nos filmes anteriores do diretor Sam Raimi Seguirá pagando muito mal a Peter Parker E odiando com todo o seu ser o Homem-Aranha Jameson despreza a maioria dos super-heróis A explicação é que após sua mulher ser morta por um homem mascarado Ele passou a ter aversão por todos aqueles que escondem a verdadeira identidade A aparição de Jameson torna muito possível que vejamos Bat Como dissemos, o relacionamento de Peter e Liz não avança E é aí que surge a centrada Bat-Brand Durante algum tempo, as duas se antipatizaram no confronto Que lembrava Lois Lane e Lana Lang das histórias do Superman Em O Espetacular Homem-Aranha nº 25 Escrita por Stan Lee e desenhada por Steve Deco Podemos ver Bat e Liz trocando farpas até a casa da tia May E chegando lá, encontram Mary Jane Watson Embora Deco não nos mostre o rosto da até então misteriosa moça Demonstra a reação de Brent e Liz de forma inconfundível Segundo a definição delas, Mary Jane parecia uma atriz de cinema de tão linda Bat-Brand conheceu Peter Parker no Clarim Diário Onde era secretária do Sr. Jameson e foi a primeira namorada de Peter Então, é esperado que mostrem o segundo interesse amoroso de nosso protagonista Mary Jane Watson também vai aparecer Se supõe que seja igual a como foi introduzida nos comics Com a tia May propondo constantemente a Peter ter uma relação com uma tal Mary Jane E depois das muitas negativas do rapaz, ele acaba conhecendo Sendo refém de sua personalidade forte e a aparência absolutamente estonteante Se supõe que sua aparição seja breve e ao final ela faria uma entrada triunfal com sua famosíssima frase Encare os fatos, gatão, você tirou a sorte grande Sua aparição no último quadrinho é até hoje lembrada como uma das mais impactantes da história da editora E a frase dita por ela tornou-se clássica sendo reproduzida em inúmeras outras mídias O vilão que iniciará esta nova saga de filmes está confirmado Será o abutre, ancião cujas habilidades são voar e sugar a força vital dos seres vivos O que foi isso? O duene macabro? Deu certo! Eu consegui! Largue ele! Garoto, você está bem? Segundo rumores, este homem começará trabalhando para Oscar Uma nova empresa que surgiu assim que a S.H.I.E.L.D. se colapsou Crescendo tão rápido que agora rivaliza com as indústrias Stark Criada e presidida por Norma Osborn Além disso, conta com os melhores do mundo Como por exemplo, Otto Octavius A quem conhecemos melhor como Doutor Polvo Só que não né? No primeiro número da revista do Homem-Aranha Publicado no Brasil pela editora Block Na capa o vilão foi chamado de Doutor Polvo Mas na história foi mantido o nome de Doutor Octops Ainda bem né? Octops, futuro super vilão que somente será mencionado no filme Um vilão que não é somente mencionado, mas também fará sua aparição É o Consertador Também conhecido no Brasil como o Reparador É um gênio criminoso que utiliza seu fantástico intelecto para criar armas O qual é muito famoso entre os vilões por vender suas invenções a outros criminosos Outro vilão do Homem-Aranha que terá sua introdução neste universo É obviamente o dono da Oscorp Norma Osborn Responsável por inúmeras tragédias nos comics Como a morte de Gwen Stacy e a saga do clone O futuro do Andy Verde É quem tecnicamente termina convertendo Adrian Toomes em abutre Por quê? Porque o obriga que prove as asas que acaba de inventar em humanos Coisa que Adrian se nega veemente porque sabe que tem efeitos secundários Tal como o envelhecimento precoce Mas ao final, por consequência de chantagem, acaba cedendo Convertendo-se assim no temível abutre O qual agora busca vingança e uma solução para seu mal Se supõe que também poderemos ver a Tony Stark ajudando Peter Parker Tony se encontraria investigando quem é Osborn E juntamente com Peter, criariam uma fórmula que não mate Adrian Toomes Veremos também que Tony adiciona uma melhora ao traje do Homem-Aranha Melhoras que poderiam resultar em um traje muito curioso Estas são as teias de aranha que ficam penduradas embaixo dos braços Assim, fazendo uma homenagem às primeiras imagens de Steve Dico para seu personagem Norman Osborn saberia a identidade do Homem-Aranha Se crê que podemos nos encontrar com algo muito parecido ao Ultimate Spider-Man Ao qual teríamos Norman Osborn monitorando o Aranha Me diga, quais são suas expectativas para os novos filmes do Homem-Aranha que estão vindo por aí? Seus comentários complementam o conteúdo apresentado Me ajudaria dando like e compartilhando Muito bom dia, tarde ou noite Seja qual for a hora que tiver visto este vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho